Ei, você aí, quer colecionar as melhores cartas dos seus players favoritos? E ainda poder trocar com todos os usuários do site? Para ser o melhor colecionador da apps.gg? Então entre já no primeiro link da descrição. Disponível para o Google Play e iOS. E olha esse rush meio, que delícia, que beleza, na mão do Coldzera, não poderia ser diferente de um... Spray bom. Três vezes o Coldzera, Sunny, leva um, Sunny, meu amigo, traz de volta, mas o Coldzera, ele leva o quarto no round, mas é um x1. Mesmo com o Coldz, matando o time inteiro, o BBR consegue deixar o Coldz sozinho. Situação de clutch para ele, um contra um, o Sunny. O Mika Camp, tem um tempo, pode dar uma rodadinha, dar um passeio, chegar ali pelo L. Enquanto o Coldzera não tem mais informação, não sabe de onde vem esse cara. Pode vir de muitos ângulos, vamos ver se consegue acertar e começar aqui com tudo. Chega nessa posição de nome, chegou ali na região do Coldzera, encontrou agora o adversário, procura o HS, não conseguiu. Se reposiciona, já foi vistado pelo adversário, vamos Cold, procura o HS, não encontra, Cold deu dano. Cold tomou e foi eliminado. Mousesports sai na frente com o 4K do Sunny. Buscar nada, realmente o feiro fica escondidinho. O Fane agora aparece com a sua USP tentando buscar o combate. Vai rodar em direção ali, o bonsite está, a equipe do Mousesports. Ops, não aguardo, vai ter agora no Lotov ali em direção. A areia, vai tirar o Fer de posição, ele tenta se posicionar, levou o primeiro, o Fer acabou fazendo o seu estrago, mas parou por aqui. Agora o C4 já vai ser plantado, de novo a situação extremamente favorável. O Snacks, olha o Steel trabalhando bem com a Smoke, vai tentar marotar, o Snacks não clicou. O Snacks não plantou, agora vai clicar de novo. O Steel não vai perder o combate, tinha uma bala na K47, não finalizou a WP por causa disso. Já escutou o clique, vai buscar o Snacks agora. Mas nas costas dele tem um Chris Jay aqui, excelente round do Steel. O Chris Jay não apareceu na sua tela por muito pouco, o Steel vai clicar na C4. A qualquer instante, né, tá meio perdido o Steel 2K, clicou pra forçar a movimentação, que bola! E agora só mais um, o Oscar com 6 de HP. Ele corre, ele chega, ele vem chegando, o Tark vai citar, o Tark vai cair, cadê a cobertura? Cold! O Cold protege, a C4 é desarmada e o MIBR vence nesse round, Savão. Que belo round, o Steel conseguiu marotar ali no WP, deu a cara a primeira vez, foi preciso. Achei ali que o único vacilo, de repente, foi gastar todas as balas na Smoke, né, tentando pegar o jogador plantando a C4. Na verdade, nem era um plantinho direto, né, só chamou a atenção ali o jogador da Mousesports. Que faltou bala pra ele matar exatamente o Oscar, né, teve a chance de pegar o Oscar e acabou faltando bala. Só tinha uma. Às vezes assim, ainda conseguiu fazer toda a diferença o Steel e o MIBR consegue esse pontinho antecipado. Perfeito, né, porque aí o Steel não vai ser encontrado, vai ficar marotadinho ali. Vai aparecer o Steel e... Fesca o Oscar, troca agora um pra um, 10 segundos faltando, vai ter que pressionar aqui o Fallen agora, o C4. O Tark conseguiu, na verdade foi o C4 que conseguiu pegar o Chris Jay pra salvar o Fallen. Leva aqui também mais um Cold e o Cold. Mano, para, 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 o Cold voltou um monstro, Savão. Tá um monstro, né, tá liderando as estatísticas, né, não só pela equipe brasileira, mas... Só o Feira acabou caindo aqui no meio, né, mas eu acho que ele foi curioso no janelão. Só isso. Ah, foi curioso, caiu, deu perigo, olha, ele deu... Mas acabou garantindo... Ai! Meu chapéu ali, o do... E o Tark tenta ajudar com o Flash, Steel impressionado. Lembra o primeiro, apenas o Steel. Dessa vez não deu fazer milagres, e o Tark? O Sonic, se matou na Molotov! Que desastre! Agora, Cold tentou impedir o Plante, isso deu mal. O Fallen pesca o Sonic, tentava ser o Costinha lá pela B. E o Feira agora vai aparecer. Tenta o combate, deu um dano significativo no Oscar. Tem que ter uma granada pra cima dele, mas o Oscar acabou recuando a tempo. Mas chegando agora o Feira ali pra fazer sua abertura. Smoking bem efetuada. Olha o Feira pescando o Chris Jay, agora tá todo mundo preso atrás da fumaça. Feira, dá cobertura, o Fallen tenta o desarme. O último vai vir por ali pra dar a caverna. Não, nem vem, rapaz! Respeito! Respeito o imposto aqui pelo Feira. E o MiBR confirma o oitavo, Savão. É, até acho que o Maldesport se respeitou demais, né? Porque... Graça, né? Suas HEs e tudo mais. E olha só o avanço do Tark, que perigo. Marcando o tapete avançado. Tark marcando umas atrás pra ele. Tark vai levar o Snacks. Agora acaba vendo a cobertura. O Cold faz a cobertura. Esse round que já começa... Entendi de onde que ele tá. Posicionado. Marca a passagem por cima dele aqui o Stewie. Enquanto o Fallen pesca o palco de cima. O Stewie tenta. Olha o Fallen! Deu um drible no meio da fumaça. E já sabe onde tá o Chris Jay. O Fallen são pé castigado. O Stewie também já caiu. Agora, meu amigo, que perigo. Não pode cair 10 segundos. O Chris Jay não encontra a C4. Acaba sendo eliminado. A C4 ficou em cima das caixas do BTT. Ficando em cima dos barris ali. E ele acabou nem contando. Porque ele teria... Agora, e já traz de volta a rotação dos Nexen. Então vai acontecendo com o Coldzera abrindo o Pixel. O Smoke dele vai dar tranquilidade no Bombe. E agora, a tropeira em direção à areia. Será? Olha só o Rob se encontrando ali primeiro. O Oscar pesca o Steel. E o Tarek vai agredir o Blood. E o Coldzera vai segurando as posições. Leva dois jogadores. E dá aqui a oportunidade de vencer o round BBR. C4 já foi plantada ali pelo Tarek. Ele não encontrou armamento melhor. O Tarek Pesasco está preso no Bombe Site. E o Coldzera sabe. Está na areia. Ela vem bomba em cima dele. A Molotov não foi boa. Mas não vai permitir que o Coldzera abra para ajudar o Tarek pelo jeito. O Tarek está sozinho. Não, o Tarek passou por Xuxa já. Conseguiu recuar com sucesso. Vem aqui agora para clicar no C4. Não clicou o Snack. Chama a atenção de um lado o Tarek. Coldz acaba levando o Snack sem de cair. Foram quatro abates para o Coldz. E o Chris Jay clicou. Vai para o Desarmo direto. O Tarek tenta. O Tarek chega. E o Tarek atropela ele para confirmar o ponto do BBR. Chora, rapaz. Chora, Sunny. Porque o Rob não sabe do que está acontecendo. E o Stewie já tenta marotar. Tenta deixar aquele tempo passar mais umas portas. Ele avançou pelo meio. Avançou pelo corredor com os jogadores. Então, sabe que o Stewie não está por lá. O Stewie quer matar mais alguém. Quer encontrar mais um. Deu a volta do campeonato. Fez barulho e tomou dano o Stewie. E aí, aí, aí. Chamando atenção enquanto o time abre pelo meio. O Seu Oscar aqui. Aguardo. Vem a Molotov. Olha só essa Molotov. Voadora. Dá para tirar o jogador de cima da grade, do tapete. Onde vai o Tarek. Então, o Tarek chega por ali. Faz a sua fumaça para atrapalhar a visão dos adversários. Para forçar a movimentação. Para chamar a atenção naquela direção. Enquanto isso, até de verdade, é por outro lado. Se o Tarek buscar um abate aqui, vai segurar. Mas, não. Antes disso, já foi o Snacks. E o Tarek vai surpreender. Pega dois! O spray transfer foi excelente. E o Oscar não sabe se vai, se vem. Para que lado que é que o MBR vai entrar, plantar C4. Bomba no chão. E o Oscar agora. O Fálico tomou um TK, hein? Alguém deu um tiro no Fálico. Assustou pouco o jogador. Deu uma traladinha ali. E o MBR num clima favorável para eles demais. Olha só o Robson agora. Viu a passagem do Fê. Levou ele. Excelente defesa. Já deixou muito mais fácil. Agora com um a menos. O que quer acontecer? O Fallen procura. O Robson se esconde na areia ali como pode. O Codizera procura aqui um caminho de entrada. Mas o Tarek consegue. O Tarek de cima possui o primeiro abate. Mas o Fallen agora é castigado. O Sunny leva o Codizera. E o Tarek tenta salvar. Faz mais um abate. Faz a passagem. Faz o plant desse 4. Vai garantir uma economia a mais para o MBR. Pode garantir o round. Ele levou 3 jogadores. Pegou a WP. Passou aqui. Encontrou o Chris Jane. E agora situação clutch. Escapou da flash. Sabe de onde vem. Encontra o abate. E o Ace. O Ace clutch do Tarek. Para fechar a conta. Lindo. Foi embora. E eu falei assim. Isso é lindo, velho. Lindo, velho. Isso é... Foda-se. É top. É uma série de... E depois, pronto. Perdeu o 1-on-1. Sete face. Pá, é lindo, velho. É mesmo lindo. Isto é uma série de infortunios. Não é uma série de infortunios. Isto parece tipo a Miss Pig ia jogar com o Crocass. É tipo o cúmulo da marretice. Tipo, what the fuck, meu. Ficou feliz para caramba, velho. Aí me trouxe aqui em casa. Me ajudou, tal. Colocou as coisas. E aí eu resolvi pagar o dobro. Eu dei 300 reais para ele. Que aí ficou 150 mil. 150 da máquina dos sonhos. Que é isso. Moleque trabalhador. Foi lá. Foi humilde. Falou. Voltou. Ele ficou feliz para caralho, velho. Falou que vai ajudar ele a pagar as coisas. E que ele está juntando para comprar um computador. Não é para também despachar o seu jogo. Obviamente que jogam aqui contra uma equipa bastante inferior. São bastante favoritos neste jogo. Olha o Mr. Up. Foi ali tentando encontrar um jogador à saída da garagem. Consegue mesmo encontrar a cabecinha ali do Riz. Está a doido também a morrer. Duas entrequilos para a equipa da Tropa Suprema. Misturou o Up. Qual é a minha Nossa Senhora? Aí o cu devolveu, mano. Olha o IDK. Olha o IDK. Mirou ali. Olha o IDK. Ele não tem o faro. Olha lá. Morreu. Ele não tem. Está vendo a diferença de quem não tem o faro, né, velho? Aquele faro aguçado que a gente vê por aí. Está vendo? Os meninos de lá não tem esse faro aguçado. Não tem o 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 faro aguçado. Tchau.